Olá! Como o vídeo de ontem não ficou legal devido ao vento que estava ocorrendo aqui, então eu decidi refazer esse vídeo aqui. Pois bem, então possivelmente isso daqui é um veio de águas marinhas que fica localizado aqui na estrada entre Chatebocas e Itarana. Então é um lugar, o barranco é todo virgem ainda, então aqui essa escavação ocorreu devido à eroção aqui da estrada, então nunca ninguém mexeu. O lugar sempre chama bastante atenção, pois há muita moscovita nesse local aqui. Existe um veio mais fino em cima e existe o veio mestre embaixo. Como vocês podem visualizar aqui, do lado direito ele chega a flor da terra, porém o material pegmático, como por exemplo o cristal aqui, diminui de tamanho e a maior força se concentra lá embaixo que é o lado esquerdo. Veja aqui que a moscovita aqui realmente dá de sobra. Então é um local totalmente intocado, isso que é interessante. Então, para se ter uma ideia melhor, seria necessário fazer uns túneis aqui entre 50 a 70 metros de profundidade para ver. aqui uma espécie de caulim branco já. Então, realmente, é muito interessante de se ver um local intocado dessa forma aqui. Então, isso acontece porque o dono não deixa ninguém mexer. aqui, por exemplo, já temos uma moscovita mais queimada. é a mesma que essa outra daqui, porém é uma característica que ela tem, às vezes se apresentar de forma podra ou queimada. aqui, ó. que coisa linda. as características aqui do quadro. as características aqui do quadro. Então, essa é a base que é formada por caulim. e esse daqui é um emburrado. geralmente, as águas marinhas, elas sempre estão próximas a esse emburrado. ou até mesmo dentro delas, formando um aglomerado. então é isso. espero que tenham gostado do vídeo. quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. muito obrigado a todos.